Pessoal, então, o meu tema vai ser sobre a aplicabilidade da questão da integração do treinamento funcional com o treinamento tradicional, tá? A ideia é a gente poder entender um pouquinho mais de como aplicar, na verdade, essa integração. De maneira segmentada, a gente acaba aprendendo as duas coisas e quando chega na aplicabilidade exata de uma academia, de um estúdio, no meio do seu dia a dia, do personal, agora na pandemia, então, foi incrível essa integração, porque tivemos que nos virar, de alguma forma, usando o corpo livre, o bodyway, né? Então, para quem estava ligado a essa história da integração, conseguiu se adaptar bem e para quem não estava ligado a essa adaptação, acabou tendo um pouco de dificuldade, né? De adaptar isso. Então, esse tema é bem interessante. Então, vou falar de algumas... Quem me conhece, né? Eu tenho o Supercore, o Supercore é uma metodologia que eu criei a partir de 1999, treinamento funcional. A ideia era tentar exatamente fazer isso, fazer uma integração com todos os esportes e modalidades e também trazer o funcional de uma forma mais simples e aplicável, tá? E para quem não conhece, é só seguir o Supercore Brasil, Instagram, YouTube e Facebook. E o site está aí, dá uma olhadinha lá, tem várias coisas legais, inclusive tem uma página de formação de coach. Hoje, o Supercore tem três produtos, que é o formação do coach, o curso de liberação social e a licenciamento das academias. Só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Também, gente, a gente está começando a questão dos... Começando, a gente já tinha coach online, né? E agora está... Oi? Alguém perguntou uma coisa? Não, pode deixar. Eu vou fechar o microfone aqui, às vezes dá uma escapadinha aqui. Mas aí eu fecho aqui, pode me quebrou. E os cursos online, né, gente? Já acontecia, agora muito mais com a pandemia. Enfim, eu não consigo começar nenhuma palestra, gente, sem falar disso aqui. É a pirâmide do sucesso de John Wood, né? Acho que todo mundo está fazendo curso, todo mundo busca um congresso, busca um encontro, busca um summit, pensando em melhorar os conhecimentos para ter mais sucesso. E dentro disso, gente, cuidado com essa caminhada. E na pirâmide de John Wood, ele coloca o quê? Fé e paciência. Está duas características necessárias para você acompanhar a sua carreira a todo tempo, você não se perder nesse caminho até o seu sucesso. Então, com bastante cuidado, muita fé e muita paciência que chega lá. Beleza? Aqui, só para a gente entender também o ciclo do sucesso. O sucesso é quando fazer de novo, tentar de novo, continuar fazendo. Tentar de novo e aí vai até você conseguir acertar, tá? Poderia falar muito sobre aquilo ali. Pessoas estão realmente buscando a fórmula mágica, né, gente, para o sucesso. E estão buscando a fórmula mágica da integração entre o funcional com o integrado, com o tradicional. Que é exatamente uma forminha de bolo. Eu vou falar de algumas coisas que vai ajudar você a construir a integração. Eu poderia, de cara, começar falando de como integrar. Dar exemplos de circuitos, dar exemplos de combinações, né, de prescrições. Mas eu gostaria que todo mundo entendesse a linha de raciocínio até chegar nesse ponto, que vai ser interessante, beleza? Acho que aqui só tem pessoas que estão buscando exatamente isso, né? Então, igual eu falei. Olha o galo, gente. Vai estar de tudo, tá, gente? Então, assim, não assusta, não. Então, qual a melhor opção para integrar o funcional com o tradicional, né? A gente tem que pensar muitas coisas. Principalmente o antes-pandemia, né? E o pós-pandemia. Que mudou completamente o nosso pensamento em relação a isso, né? O que a gente tinha antes, se vocês percebessem, a integração, ela ficou mais clara há pouco tempo, antes da pandemia, com os estúdios, pequenos estúdios de funcional, ou as gaiolas de funcional invadindo a sala de musculação. Isso ficou muito claro para todo mundo que isso aconteceu assim, né? Com muita intensidade no mundo inteiro, né? Ter uma gaiola de funcional no meio da musculação. Foi uma tentativa de muito sucesso acoplar, né? A essa integração. Mas aí vem um problema seríssimo, que é, na verdade, e que eu vou falar sobre isso mais no final, sobre o treinamento, né? Ou sobre, será que todos os profissionais, eles estão capacitados a fazer a integração? Será que todas as pessoas têm esse quebra de paradigma para poder fazer essa adaptação? Será que a gente consegue pular algumas fases de algumas crenças limitantes nossas, né? E tentar usar a integração, né? Então, a gente, eu observei algumas vezes, em alguns lugares, alguns professores bastante tradicionais, falando mal da gaiola de funcional dentro da sala de musculação, né? Então, esse pensamento já, de uma forma, mostra essa falta de flexibilidade e adaptação, né? Das pessoas em relação a essa integração. Então, hoje, mais do que nunca, essa integração tem que acontecer. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual é o carro-chefe da sua academia antes da pandemia? Era a musculação ou era o funcional? O que que puxava mais a sua academia para cima em relação à sua rentabilidade, ao seu ticket, enfim, seu ticket médio, enfim, sua receita líquida? O que que te puxava mais para cima, né? E pensa um pouquinho aí, tá? Enquanto isso, vou passando para frente. Primeira coisa, a gente tem que prestar bastante atenção no mercado. O que o mercado diz? O mercado que eu falo não é só o mercado nacional, mas o internacional e as tendências, né? Que te levam a isso. Eu sei que hoje, tem a pandemia, muitas coisas mudaram e vão mudar bastante, mas isso aqui acho que não muda, né, gente? Você analisa bastante o mercado, se observa, você realmente escuta o seu cliente, porque uma coisa é você deixar o cliente falar, ou ter você escutar e ouvir realmente, né, e traduzir isso em dicas, orientações, informações, né, que ele já possa estar te dando para você melhorar, né, ou atualizar o seu atendimento. Enfim. Você viabiliza sugestões do seu cliente? Tipo o que eu acabei de falar, né? Essas sugestões são traduzidas e viabilizadas? Você consegue pesquisar se há essa possibilidade? Porque muitas vezes esse funcional adaptado ou criado dentro da sala de musculação, creio que em vários lugares foi indicações de alunos, tá? Outra coisa, você só executa ou apenas pensa, planeja, né? A gente tem que pensar muito nisso, beleza? Bom, aí vem a pandemia. A gente tem vários hóspedes aqui, tá? Isso aqui, ó, está falando sobre as tendências de 2019. Olha só que louco, a virada 2020, né? A gente tinha tecnologia como primeira tendência. Depois, olha só que louco, o treinamento em grupo como segunda tendência, né? Depois os treinamentos em HIIT, programas de fitness para terceira idade. É muito legal isso, né? Body Way, o personal e depois yoga e outras atividades relacionadas a mais holísticas. Mas o mais legal é que o treinamento em grupo, né, ocupa uma segunda posição. E hoje, com a pandemia, praticamente a gente foi um pouco vetado, né, de algumas atividades em grupo. Então, até essas tendências, na verdade, que foram ditadas logo no final de 2019, 2020, né, elas acabam com que tem uma adaptação aí que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? É que é interessante a gente falar também exatamente disso, né? É o que eu falei antes sobre essa aplicação, dessa integração do funcional na musculação e ou no treinamento tradicional, que foi essas gaiolas, né, colocadas dentro e no meio das salas de musculação. Beleza? Tá dando pra escutar, Léo? Tá tudo ok? Pessoal, tá escutando? Tá perfeito. Tá. É porque tem galo, tem hóspede, tem tudo, tá? Então, vocês vão escutar de tudo aí. Vamos lá. Vamos falar agora dessas tendências pós-pandemia. Olha que loucura isso aqui, gente. Ao mesmo tempo que pra gente era loucura pensar isso um tempo atrás, hoje, na verdade, são grandes soluções, né? Nós temos as divisões hoje marcadas no chão. Mas uma grande tendência de mercado são esses cubos de proteção para que as pessoas consigam treinar sem máscara, né? Isso é muito interessante porque é uma tendência que está vindo com muita força, ok? Os treinamentos online também, uma tendência muito grande. Não digo nem que é uma tendência, é uma realidade. Tudo isso aí que eu estou mostrando é uma realidade, né? Os aplicativos de treinamento, os treinamentos online, e essa questão embaixo aqui que realmente é a limpeza diferenciada na atual conjuntura, né? Então, essa integração, ela vai acabar tendo outros parâmetros e outras, talvez, não digo dificuldades, mas adaptações necessárias para que essa integração aconteça, né? Talvez os espaços que as gaiolas ocupavam, talvez sejam ocupadas, talvez, por esses cubos, né? De treinamento individualizado. Beleza? As academias todas estão lançando produtos online, aulas online, enfim, que também é necessário, né? É necessário para essa questão. Pode falar. Ah, estamos pensando em pandemia, né, gente? Essa excelência pandemia. A gente tem que pensar bastante nisso, porque mudou completamente o nosso serviço, automaticamente, essa integração também mudou bastante, né? Então, a gente tem que pensar nessa informação, conhecimento nessa nossa competência, né? Pensar na qualidade, responsabilidade, rigor, né? Dessa conduta atual, né? De como traduzir isso numa responsabilidade, numa qualidade incrível, gerar confiança de novo em nossos clientes, né? Ter uma coesão e cooperação de todos os seus clientes internos, seus colaboradores, né? E o tempo inteiro criar e inovar para chegar à excelência. Todo esse contexto inteiro faz parte, já fazia parte do nosso mercado, e hoje faz parte completamente da pandemia. Quem não pensar dessa forma aqui, realmente não vai conseguir se readaptar ao mercado aí dessa integração. Então, vamos pensar como integrar, escrever o funcional ao tradicional, né? Vou acelerar um pouquinho aqui, tá, gente? Primeira coisa, a gente não pode deixar de pensar, gente, nesses princípios do treinamento. Vou falar para vocês o seguinte, o funcional, ele acaba ferindo muitos princípios. Não digo o funcional. Eu sempre falo assim, pessoal, o que fere não é a modalidade, mas sim o profissional. O profissional da modalidade é que interfere completamente nesses princípios. Por isso que eu falei do treinamento. Isso é muito importante. E o primeiro princípio da antiválida biológica, ele é sempre ferido, né? Quando a gente fala de prescrição e quando fala de funcional, quando você fala de corpo livre, na verdade, né? Porque quando você tem um aparelho, o movimento é guiado, o movimento tem uma direção exata, né? Você não tem um corpo livre. Mas quando fala de funcional ou bodyweight, acaba que o corpo está um pouco mais livre, são acessórios. O próprio professor Vicente falou bastante sobre isso aí, né? Sobre a estabilização, musculatura flexora-extensora, cadeias extensoras-flexoras, equilíbrio de força, enfim. E quando está esse corpo livre, a gente tem que pensar muito mais sobre isso, ok? E essa integração, não digo que complica, né? Te exige um pouco mais de pensar sobre isso, ok? E esse oitavo princípio da saúde, gente, hoje, mais do que nunca, nós não podemos feri-lo, ok? Massa. Outra questão que a gente tem que pensar na integração, não é porque é integrado e nós vamos esquecer as normativas de carga. Uma época, o funcional, ele foi muito massacrado porque as pessoas achavam que não existia normativa de carga no funcional. Não tinha controle de volume e intensidade, não tinha controle de nada, né? As pessoas achavam que a gente prescrevia o funcional de qualquer maneira. E não é assim que funciona, né? Quem está aí no funcional há muitos anos sabe muito bem que a nossa batalha pelo funcional foi exatamente para fortalecer, né? Nesse sentido, né? A nossa prescrição coerente usando exatamente todas as normativas de carga, né? De forma adaptada a essa questão, beleza? Então, a gente não pode deixar de pensar nunca nisso. Essa revisão é extremamente importante porque nós, professores, eu tenho uma frase que eu aprendi na Prudential que é o seguinte, o dia a dia corrompe as nossas convicções. E acaba que no seu dia a dia corrido você deixa de pensar tecnicamente, você deixa de tentar trabalhar um pouco mais alguma coisa que venha a diversidade que venha a te atrapalhar. Você acaba indo pelo caminho mais fácil, né? Esquece de pensar e estruturar de forma mais adequada. Enfim, bora. A pessoa já falou um pouquinho sobre as anatomias do core e tudo, mas eu vou falar um pouco mais geral sobre a questão do tecido muscular. muitas vezes a gente não reconhece a anatomia literal, gente. Eu dou curso de funcional há muitos anos e eu tenho uma dinâmica que eu faço de anatomia básica no curso e eu percebo que as pessoas não conseguem reconhecer as musculaturas. Se no treinamento tradicional que você tem exatamente aquele grupo que trabalha naquela máquina, imagina quando você vai trabalhar no funcional onde você tem vários grupos musculares trabalhando ao mesmo tempo. A musculatura estabilizadora e a musculatura mobilizadora. O professor Vicente mostrou, o core é um complexo de musculaturas que envolve uma abertura dentro do nosso tronco onde a gente vai conduzir o treinamento de forma equilibrada. Fora ali, quantos mais músculos não existem no nosso corpo? E muitas vezes a gente se perde nisso aí quando vai fazer a integração por não saber a anatomia básica. Que seja da musculatura externa. Muitas vezes se a gente não conhece nem a externa imagina a musculatura interna, mas enfim, vale falar um pouco sobre isso e a gente tentar fazer um fortalecimento da anatomia palpatória que seja e tudo. Enfim, falar do sistema ósseo dos ossos. Os ossos sem a tensão dos músculos e tendões eles viram um amontoado de ossos no chão. Na verdade, os ossos são sustentados como dizem vários autores de funcional pela tensão de músculos tendões e fáceas. E assim a gente consegue ter uma sustentação do corpo em pé. A fácea está aí quem não conhece. Eu acho que é uma mais que tenha ainda poucos estudos já tem bastante coisa mas para a ciência ainda é pouco para conduzir de uma forma eficaz e eficiente mas já tem bastante coisa. Inclusive vai acontecer um congresso internacional da fácea o primeiro congresso internacional mundial sobre fácea e é muito interessante. É bom a gente saber do que já tem em evidência. mas enfim a fácea é um tecido é um tecido cognitivo vocês já sabem sobre isso quem não sabe é bom saber envolve todo o nosso corpo e existem umas aferências bastante referências bastante características no treinamento do bodyweight quando a gente movimenta o corpo como um todo todas essas forças são conduzidas igual o professor acho que falou de uma certa forma da estabilização e da condução da estabilização para o corpo como um todo do centro para as extremidades isso não é transmitido somente pelo músculo a fácea tem um papel de sustentação gigantesco em relação de produção de tensão então a gente tem que pensar tudo isso tem um outro autor que eu esqueci o nome ele fala uma coisa engraçada ele fala assim o músculo é burro ele só contrai ele só contrai beleza? mas vamos lá então é outra coisa ligada à questão da fácea e integração a gente tem que pensar e reconhecer os movimentos em relação a cadeias musculares trilhos anatômicos ao contexto global porque você vai integrar uma atividade que é completamente global onde trabalha todo o corpo com acessórios aparelhos a integrar atividades que são localizadas no treinamento tradicional então você tem que entender músculos e cadeias musculares bom você tem que entender os músculos por isso que eu falei primeiro e agora entender cadeias cadeias musculares e trilhos anatômicos é uma segmentação é um alinhamento de vários grupos musculares que são ligados interligados através das faças beleza então a gente tem que entender o conceito é muito mais complexo que isso estou tentando simplificar para a gente poder correr aqui para conseguir falar tudo que eu tenho que falar beleza então as cadeias musculares gente é muito importante a gente entender esse processo e olha só esses desenhos que tem aqui são tirados do livro do Thomas Myers de Trinos Anatônicos olha os movimentos acontecendo e como que a condução global do movimento acontece não acontece só uma flexão de joelhos sozinha uma exceção de joelhos sozinha acontece toda uma conexão de movimentação que passa por todo o seu corpo e a gente tem que entender isso a gente sai da faculdade com o pensamento segmentado a gente tem um corpo completamente dividido em partes e pedaços do nosso corpo bonitinho gente é a criança falando aqui bonitinho demais e aí a gente tem que entender também esse processo aqui entender os eixos e planos entender a tridimensionalidade do movimento é de extrema importância entender que o corpo tem três planos três eixos e as cadeias musculares ou os trilhos que envolvem o nosso corpo isso é muito importante para entender a integração a integração entre uma atividade e outra ainda mais quando fala de funcional é de extrema importância entender eixos e planos é de extrema entender é de importância entender onde o movimento acontece em qual plano e sobre qual eixo quando eu faço uma flexão lateral de tronco qual plano que trabalha que eixo que esse plano está rodando beleza quando eu faço uma rotação quando eu vou rodar para dar uma ré no carro por exemplo em que plano que eu rodo em que eixo que eu giro quais são os planos que acontecem porque os movimentos funcionais eles não são robotizados quando a gente fala de treinamento funcional você está falando do corpo e função das funções as funções elas são completamente integradas com movimentos que são harmônicos ninguém pega um copo fazendo assim ninguém faz isso a gente vai com o braço e o braço ele é harmônico e essa condução é muito importante é muito engraçado falar de movimentação dessa forma que a gente tem isso como natural agora se você pega alguém que tem paralisia cerebral ou algum dano cerebral que vai na área motora você percebe a condução do movimento com dificuldade então pra gente que não tem nenhuma patologia isso é muito natural mas pra quem perde esse pensamento é muito claro sobre a questão do movimento beleza? massa então isso aqui até o professor mostrou também uma outra o Vicente Linho mostrou um slide eu ia falar transparência gente eu sou realmente velho mostrou um slide mostrando as assimetrias corporais além de pensar tudo que eu falei pra integrar as atividades cadeias pensar em anatomia como fala funcional pensar em entender a anatomia básica a gente tem que pensar nas assimetrias musculares porque a integração mesmo nos treinamentos no tradicional e no funcional agora de um tempo pra cá a gente vem realmente dando atenção a questão das assimetrias mas teve uma época que a gente estava literalmente se eu posso falar essa palavra aqui vocês desculpem mas eu vou falar pode ser Léo muitos profissionais a gente estava cagando pra assimetria literalmente percebi isso eu tenho 30 anos de profissão eu percebi isso claramente em muitos lugares você via as pessoas por exemplo esse exemplo o ombro dele lá embaixo deprimidaço as pessoas não levavam isso em conta porque a intenção era simplesmente hipertrofia e não a gente não tinha esse entendimento que a força depende muito desse equilíbrio de forças e quanto mais força você coloca num padrão como esse aí mais força essa assimetria tem ok então esse entendimento do funcional e do body weight do integrado é legal pra gente poder repensar as questões das assimetrias beleza porque é isso aqui o nosso corpo gente é uma conexão de face a músculos ossos sistema nervoso né e muito e um sistema nervoso em todos os sentidos né o nosso emocional hoje demanda muito para a questão da aprendizagem motora né a gente tem que pensar muito nisso um equilíbrio emocional ajuda muito no entendimento e na aprendizagem de qualquer tipo de exercício beleza a própria pirâmide do Gray Cook de habilidades e performance humana não sei se você já viu essa pirâmide né ela falava que a base dos movimentos eram estabilidade e mobilidade e hoje com a revisão que eles fizeram o Liboto e o Gray Cook colocaram como base da pirâmide um estado emocional equilibrado né um equilíbrio social beleza e um equilíbrio social também olha só que louco então a base da movimentação deixou de ser mobilidade e estabilidade para ser um total equilíbrio emocional social e psicológico beleza massa vamos lá então a gente pensa o seguinte falando de integração o que fazer na musculação para integrar o que fazer no treinamento funcional para fazer integração como que a gente vai fazer essa integração transformar tudo isso num treinamento funcional integrado como que isso pode acontecer né estou falando muito rápido Leonardo Dudu está ok não cara está ótimo 100% no outro termo que você utilizou nem deu para eu falar para não te atrapalhar mas o termo está liberadíssimo mete bronca a dicção está ok não está tudo perfeito tem hora que eu acho que eu fico querendo falar muito tem hora que eu falo muito rápido pode me chamar atenção mete bronca está ótimo está bom é porque eu gosto um pouco disso então eu fico bastante empolgado então gente a gente tem que pensar muito nessa questão do treinamento funcional integrado exatamente a integração as pessoas acham as pessoas acham que integrar é fazer um supino e uma flexão de braço aí eu fiz um livre e eu fiz uma musculação bom tudo bem é uma forma de integrar beleza mas não é exatamente só isso não é só colocar um exercício livre com exercício de máquina não é só isso existem outros fatores como eu já mostrei para vocês antes ali em pensar em equilíbrio de forças e pensar no que o professor falou antes sobre aquela questão do ombro em relação a rotação interna com a rotação externa pensar que isso acontece também muito no nosso corpo muitas vezes nós trabalhamos muitas cadeias de fechamento e poucas cadeias de abertura muito flexão e pouca extensão e acaba que o sistema de extensão corporal ele é muito mais enfraquecido pelo nosso dia a dia ou nosso padrão de movimentação do ser humano do que a nossa extensão pode olhar que o exercício o super-homem a grande maioria dos nossos alunos odeiam porque é um exercício difícil de fazer ele é simples ele é simples porque é uma extensão global do corpo mas ele é difícil de fazer as pessoas se sentem incomodadas por quê? por quê? por um desequilíbrio de forças em relação a flexão e extensão e por um excesso de treinamento da cadeia flexora depois vocês param para pensar sobre isso vocês vão entender um pouquinho mais quando eu falei lá atrás sobre cadeias musculares e mostrei aquele slide ia sair transparente de novo aquele slide assim que tem os movimentos ok? então gente olha só que massa também outra coisa se você não avalia não registra você não consegue também diagnosticar e não consegue controlar concorda? então a gente tem que entender todo o processo de avaliação e diagnóstico para poder fazer a aplicabilidade do treinamento funcional gente porque como é que você vai detectar um monte de padrão alterado ou um monte de movimentação sem harmonia ou falta de força ou fraqueza muscular enfim se você não fizer essa avaliação e esse diagnóstico né? então a gente tem que pensar nisso tudo lesões cirurgias a questão laboral é muito importante você entender a questão laboral é de extrema importância porque cada padrão laboral vai te trazer um padrão corporal diferenciado na hora da integração e você vai ter que integrar isso de forma super eficiente então você tem que pensar o que essa pessoa faz no trabalho dela porque você pensa ela fica oito horas treinando o trabalho ela fica oito horas num posicionamento que pode trazer uma posição cronicamente né? e ela vai ficar com padrão crônico pelo padrão laboral massa pensa nisso aí a avaliação ela não se dobra cultânea a avaliação é um questionamento uma namilésia super bem feita pra você entender o treinamento funcional mais claro 45 minutos é pouco tempo pra gente falar desse assunto específico tá gente? mas fica aí essa pulguinha atrás da orelha aí sobre a sua avaliação de diagnóstico olha isso aqui ó o padrão motor ele infere em várias situações né? quantos eixos quantas possibilidades de movimentação tem o seu corpo e quantas assimetrias tem o seu corpo quando você fala de ser humano né? você tem que pensar exatamente em todo o contexto em tudo que a pessoa faz na vida dela quando chega no treinamento sabe por quê? no treinamento você coloca peso e se ele tem uma disfunção você vai colocar força na disfunção olha que louco e nós fizemos isso muitos anos concorda? no começo da minha carreira eu dava treinamento sem pensar em assimetria né? eu pensava em ganho de força no máximo ganho de amplitude de flexibilidade mas eu não pensava em assimetria né? eu fui entender essa questão de assimetria depois de muitos anos de formado obviamente e olha que outra coisa que eu tive que passar por cima é dos meus paradigmas vamos embora a questão pedagógica é de extrema importância na integração entender essa progressão é muito importante você tem que fazer uma integração pedagógica de todas as formas de carga de peso de amplitude né? de mudança de paradigma de quebra de crença porque o seu aluno pode não gostar de fazer exercício livre flexão de braço vamos fazer um supino ah, vamos fazer um voador né? pra que flexão? não pega nada o corpo não tem carga nenhuma não tem peso nenhum não é muito assim ah, barra fixa é bobagem não sei o que tá, deixa só pros crossfiteiros fazer eu não eu pego é peso esses paradigmas aí essas crenças limitantes que pode te atrapalhar ah, fazer esse movimento de flow no chão aparecer no bicho vou ficar metendo bicho no chão não então tem muito isso passar essa barreira emocional né? comportamental eu acho que é a principal nessa progressão pedagógica então não sai entrando rasgando com exercício que o seu aluno nunca viu na vida porque agora eu vou trabalhar integrado não, não é assim que funciona até pra você integrar você tem que criar um processo né? pedagógico eu brinco com os meus alunos de curso que é a famosa vaselina né? então a progressão pedagógica é uma vaselina beleza? ora, uma outra coisa que a gente tem que pensar muito é essa questão da segurança e eficiência né? cuidado com essa integração pra você não misturar esporte com saúde esporte é uma coisa saúde é outra coisa beleza? e quando você fala em saúde a gente tem que pensar muito em segurança e eficiência quando fala em saúde você tem que ser muito seguro não pode criar exercícios que coloquem em risco o seu aluno né? e tem que ser muito eficiente porque as pessoas hoje tem pouco tempo para estar na academia beleza? ok eu queria fazer só uma revisão bem rápida dos seus métodos de amendoza de força pra gente poder relembrar né? os métodos de múltiplas séries todos já conhecem são as bisetes os piramidais porque eu tô falando isso pra gente falar da integração as piramidais vocês conhecem aqui é truncada tá gente? é truncada depois eu vou consertar aqui as piramides truncadas crescente e decrescente tanto na repetição quanto no peso beleza? lembrando que as super séries as bisetes pode ser agonista e agonista pode ser localizado por segmento localizado por grupo muscular alternado por segmento tá? pode ser localizado por articulação falta aqui também beleza? o método circuitado eu vou falar dele bastante agora no finalzinho então o método de treinamento de força também exaustão vocês conhecem né? localiza e depois generaliza o método de exaustão vai até exaustão repetição forçada usando força excêntrica tem que ter personal nesse tipo de treinamento o drop set que é o retirada repetição roubada cuidado só faz repetição roubada gente quem é treinado só sabe roubar quem é treinado o iniciante não pode se ele roubar ele tá fazendo errado concorda? mais o cara mais o cara que é treinado consegue roubar o movimento usando exatamente né? ou inteligência esse roll ok? ok fadiga excêntrica também precisa de um personal né? que você precisa de fazer a concêntrica junto com algum aluno super slow foi um método muito usado há 10 anos 15 anos atrás saiu capa de veja todo mundo falou super bem e ninguém mais usou super slow seria você fazer uma concêntrica e uma excêntrica com oito tempos ou seja de um ritmo bem lento na verdade e a gente parou de usar se você pensar bem é um método bastante eficiente só que as pessoas começaram a usar super slow no treino todo então você imagina se você gasta oito por oito por repetição você tem oito segundos pra subir e oito pra descer são 16 segundos concorda? pra uma repetição olha que louco se você tem doze repetições em uma série quanto tempo vai durar uma ficha? então foi essa outra análise e essa questão de entender o processo que os professores nós paramos de usar porque a gente usou super slow na ficha toda não teve nem esse senso de explorar de uma forma mais inteligente mas enfim é bastante legal o pause e descanso hoje tem vários tipos de treinamento que falam sobre o pause e descanso um deles é o hash pause que é muito legal o GVT é um treino muito usado atualmente que é o Germany Volume Training que você pega dois ou três exercícios e coloca muito volume de treino bastante séries eu tenho feito algumas vezes eu coloco dez séries de um exercício dez de outro e faço só esse treino tô testando e tô achando muito interessante enfim repetição parcial com muito cuidado pra você não criar também uma adaptação crônica de perda de amplitude de movimento beleza o método 21 é interessante isso tá na literatura tá gente e os métodos eu tirei da literatura mas é engraçado que o método 21 só tem bíceps né gente só tem bíceps 21 quer dizer o tríceps não faz 21 o extensor do joelho não faz 21 ninguém só faz 21 só o bíceps aí você calcula o volume total de treino e tem uma rosca 21 do bíceps quando você calcula o volume total de treino tem muito mais bíceps do que tríceps enfim é só um questionamento tá bom fica aí esse questionamento repetição parcial posso fazer concentra também é interessante utilizar né oclusão vascular algumas pessoas usam bastante hoje tem tem se usado bastante né nessa integração eu creio não seja muito indicado FST7 é um treinamento que ainda não tá validado cientificamente mas as pesquisas estão caminhando pra isso aí é um treino que usa bastante a questão do alongamento né miofacial entre as séries é interessante o método isocinético que todo mundo conhece que todo mundo expõe de laboratórios aí né que precisam de máquinas específicas e o isométrico que a gente trabalha bastante o core né com ele não é isso enfim e o pilhométrico que todo mundo ama ficar saltando pulando feito louco varrido esquece de descansar cuidado com alto volume de treino pilhométrico ok é um bom método de treinamento para você integrar com o tradicional né as pessoas têm feito bastante isso sai do leg press e faz o jump squat que é o salto né isso é muito interessante para poder criar uma fadiga né bastante grande naquela musculatura alvo isso aqui os movimentos naturais humanos a gente tem que pensar será que nós nos movimentamos bem será que a gente se movimenta bem né aqui está o agachamento básico esses slides mostram exatamente isso né olha só que mais interessante esse cócoras que é o agachamento profundo é uma posição eu sempre falei isso no supercore na minha vida em todos os cursos a gente tem a dinâmica do cócoras nós temos a campanha do cócoras na internet né postei de cócoras o cócoras é um movimento que trabalha mobilidade que trabalha alongamento que trabalha várias outras funções do nosso corpo uma delas a função a fisiológica né muito importante de defecar beleza massa então nossos alunos gente eles são bem assim todos fala que não são né ou se nós não somos assim né a gente tem que pensar nisso essa leitura desse corpo é muito importante para a integração ok então qual a melhor opção para a gente integrar em quanto tempo Léo qual a melhor opção para poder a gente integrar né o treinamento funcional com o tradicional primeiro pensar na questão do que o ser humano são diferentes depois pensar no objetivo do nosso cliente ele quer o que o cara quer hipertrofia massa você vai jogar no circuito funcional né cuidado com isso aí né necessidades psicofísicas e sociais as pessoas gostam de treinar em grupo não gostam elas gostam de que né o espaço físico seu é suficiente para fazer uma boa integração você consegue fazer uma boa integração e o seu recurso humano técnico seus professores ou você está treinado para fazer uma boa integração você consegue entender a integração ainda por cima fazer correção postural equilíbrio de forças de cadeias tem que pensar tudo isso tá gente padronizar para quem é dono de academia coordenador e está aqui no curso padronizar os processos né gente em relação a essa questão da integração se você não padronizar a integração fica uma coisa e cada um faz do jeito que quiser né e é complexo isso porque vão ter integrações bastante complicadas né a gente tem que pensar bastante sobre essa questão e também flexibilizar todos os processos que você padronizar né colocar adaptações se necessárias quando for sugerido que nós falamos lá no começo do slide da palestra onde eu falei de flexibilidade e inovações né essas adaptações do processo elas são muito importantes para você atualizar sempre esse seu atendimento e a integração ela é muito importante que cada dia aparece uma pesquisa alguma coisa nova em relação a integração e a possibilidade do nosso treino ainda mais quando você fala de reprogramação neuromuscular né é o que a gente faz de certa forma beleza aqui vamos falar do circuito e vamos falar de um exemplo claro integração para ficar bem fácil para todo mundo entender a integração aqui a gente tem um circuito funcional um circuito seja ele né você chama como você quiser você tem treinos tradicionais exercícios tradicionais você tem exercícios como fala exercícios digamos funcionais né eu particularmente eu não tenho muita divisão de exercício funcional e exercício tradicional para mim todos exercícios são funcionais né para alguma coisa ele serve né o exercício que não é funcional é que não serve para nada então acho que tem poucos que todo movimento serve para alguma coisa mas enfim falando de exercício tradicional a gente tem né ali esse agachamento lateral né e o que mais o que mais tradicionalzão ó aquele tudo bem que é um elástico né mas não deixa de ser uma um supino né um lateral enfim e aí vai fazendo essa analogia de circuitos e dessa utilização desse método como integração onde você vai colocar exercícios funcionais com exercícios tradicionais você pode usar até máquinas na verdade né e criar esses processos você pode criar super séries por isso que eu fiz a revisão dos métodos do treinamento de força por quê vamos pensar numa super séries uma B7 é uma ficha toda com B7 você vai fazer um treinamento integrado com o tradicional com o funcional né hoje vai ser um treino geral né de força então você vai colocar lá eu ponho um pulley logo em seguida eu fadigo numa barra fixa ou então eu ponho um pulley logo em seguida eu faço uma uma exaustão com elástico tá tá com potência depois eu vou para um peito eu faço um voador e caio numa flexão básica ou faço a flexão de braço pliométrica então eu já fiz peito e costas fazendo uma B7 né vou jogar depois joga um bíceps tradicional se quiser um bíceps com elástico um bíceps unipodal você coloca um bíceps com halteres e você em cima do bozu que cria uma instabilidade a ideia é você realmente trabalhar essa instabilidade né e perder realmente no peso da força tá o foco não tá sendo só a força do bíceps mas uma questão de instabilidade isso é legal a gente deixar claro porque muitas pessoas falam pra que eu vou fazer o bíceps em cima do bozu né eu vou diminuir o peso do bíceps vai a ideia é diminuir o peso do bíceps e você conseguir equilibrar executar com qualidade com aquele peso específico beleza ok então vou dar outro exemplo do sair vamos entrar alguns exemplos agora eu vou dar uma forminha de bolo gente prepara a caneta e o papel vamos lá então o circuito tradicional eu dei a sugestão de oito exercícios olha só é o circuito tradicional você vai usar o Tabata vai usar o Gibala vai usar um protocolo que você quiser um protocolo seu onde tem 20 e 40 10 e 30 10 e 50 você que vai escolher 50 e 10 né então vamos pensar que oito 30 e 10 né oito exercícios 30 de estímulo 10 de descanso vou colocar oito exercícios seguidos no circuito eu vou colocar entre aparelho tradicional e exercícios livres body way e você vai alternando ou você faz aí é legal olha só que doido isso aqui é muito massa porque você pode criar um circuito pensando nas metodologias do treino de força criar super séries localizadas por segmento né ou criar super séries com alternado por segmento ou criar super séries com localizado por grupo muscular ou ainda criar um total alternado por segmento que seria um treino mais indicado para alunos iniciantes onde você vai fazer segmento inferior inferior superior central inferior superior central que seria um core né ou então você faria inferior superior aeróbio um exercício com uma característica um pouco mais cíclica né tipo um polichinelo clime e outros assim beleza a corrida estacionária enfim então você criou literalmente um circuito né de um padrão tradicional né mas integrado com exercícios tradicionais exercícios funcionais massa um outro tipo de circuito que você pode utilizar é esse aqui o tarefa o que é o tarefa gente o tarefa é a famosa aula de localizado né as aulas coletivas eu uso o circuito tarefa sabe quando quando a sala é muito cheia porque as pessoas não tem que ficar girando em volta da sala elas vão no mesmo lugar elas fazem todos os exercícios entendeu você cria aqueles mesmos oito exercícios do outro circuito mas elas fazem no mesmo lugar nesse caso você tem que deixar todos os aparelhos que ela vai usar ali próximo igual o pessoal tá fazendo agora nos blocos de crossfit deixa o material todo ali o halter uma caixa uma barra entendeu então esse é o circuito tarefa todo mundo faz tudo no mesmo junto ali beleza no mesmo quadrado acho a bateria vai acabar aqui outro tipo de circuito é o circuito de estação central ele tá aí tá você faz o circuito tem uma estação central que você pode colocá-la como funcional então eu coloco tipo quatro aparelhos de musculação tá e uma estação central funcional que pode ser feita no final ou pode ser feita entre cada exercício eu faço um supino estação central eu faço uma puxada estação central eu faço um bíceps estação central eu faço um tríceps estação central beleza e toda hora você passa para a estação central a normativa que você vai usar tempo repetição é você quem vai escolher tá beleza de acordo com o objetivo de cada aluno esse é muito legal que você consegue fazer um bom controle disso em relação a normativa objetiva e aqui eu chamo de multi-rosing que na verdade seria dupla estação central né você vai colocar duas estações centrais diferentes cada hora eles executam uma estação diferente pode ser dois exercícios cíclicos funcionais né junto com oito exercícios se você queira quatro exercícios de musculação tradicional então pode ser assim ou você faz o circuito inteiro de musculação e depois executa os dois né que vão virar seis exercícios se forem quatro de musculação ou você coloca lá quatro exercícios num circuito e no final de cada exercício você faz um exercício funcional né caso você tenha escolhido duas estações funcionais você vai fazer exercício tradicional funcional tradicional funcional tradicional funcional beleza deu pra entender massa aqui é forminha de bolo mesmo então pessoal é o seguinte eu tem mais quanto tempo gente eu acho que mais cinco minutinhos fica legal mas assim sem problema também senão o povo vai me vaiar até se eu te interromper pelo amor de Deus eu só vou finalizar aqui já estou acabando realmente vai no seu tempo está tranquilo tá então olha só que massa então estou feliz da circuito dupla estação né que a gente pode utilizar aqui fique à vontade isso aqui gente é receita de bolo total total legal depois que a gente falou disso aqui tudo de toda essa explicação de tudo isso aqui deixa eu só ver um negócio aqui ah tá eu vou essa aqui são duas frases né que eu tive essa petulância de na minha vida criar e falar muito nos cursos primeiro que a gente chama do super core super core a gente começou com o slogan super core em corpo inteligente foi uma frase que nós usamos que a gente usa bastante é o nosso slogan tá mas uma frase que eu acho muito legal tem a ver com todo esse processo de integração com todo o processo de busca de saúde pelo movimento de todo o processo que a gente está buscando por mais qualidade de movimentação essa frase um dia eu me deparei com ela eu pensando nessa frase porque eu estava buscando exercícios que me possibilitassem mais saúde eu pensei assim gente as pessoas não tem nem o mínimo eu pensei isso é uma frase legal a frase é o seguinte o movimento deve ter no mínimo o tamanho da sua necessidade gente sabe por que? nem isso a gente tem a gente não consegue girar pra trás a gente não consegue agachar a gente não consegue amarrar um sapato a gente não consegue segurar muito tempo qualquer coisa a gente não consegue as pessoas fazem rosca bíceps elas não cansam o bíceps elas cansam o antebraço as pessoas vão fazer costas no pule não consegue ativar as costas porque o antebraço cansa primeiro o bíceps então as pessoas vão rodar tem contratura as pessoas vão dar um pique tem um estiramento ou então tem um rompimento de algum grupo muscular desacelerador então é muito louco então essa questão do movimento deve ter no mínimo tamanho da sua necessidade é uma coisa que nós profissionais temos que pensar nisso durante muito tempo a gente treina muito pesado muito forte sem pensar na manutenção da amplitude de movimento eu acho que o integrado veio pra isso pra segurar um pouco as pessoas nessa questão da busca somente do tamanho né e pensar um pouco na qualidade do movimento beleza essa frase aqui também é de um professor muito legal do campus é uma das frases que eu adoro terminar todos os meus cursos porque a gente tem que tratar qualquer ser humano com muito respeito qualquer aluno que te procura ele te procurou porque ele acredita no seu trabalho qualquer cliente que te procura ele te procurou porque acredita em você então se ele te procurou pediu pra você montar uma ficha pediu pra você montar um treino te procurou uma consulta online te procurou em qualquer lugar na internet é porque ele confiou em você e essa frase é pra você entender o que que ele quis te falar né o movimento fala com o corpo o indivíduo fala com o corpo e com ele se defende com o corpo obtém atenção e cuidado com o corpo ele se exprime ele exprime seus desejos e fantasias com o corpo ele enfrenta situações estressantes e com o corpo ele também se recrimina também se culpa muitas vezes a busca dessa criatura é muito mais emocional psicológica provavelmente a saúde está muito mais ligada a isso entende o que eu quero dizer então muito cuidado com essa integração ela não é só o funcional com o tradicional a integração é com o ser humano como um todo tá é biopsicossocial esse padrão biopsicossocial ele é muito importante ser entendido nessa integração você tem que integrar todo o seu treinamento com o ser humano como um todo até mesmo as crenças que eu digo fé que ele tem cuidado com esse choque né de fé se as pessoas acreditam em Deus Jesus ou Bixá acredita na água não interessa traga pra você o seu aluno de forma integrada beleza pessoal é o seguinte se tiver pergunta queria agradecer a todo mundo obrigado Léo obrigado Dudu assim obrigado aos professores por me deixar fazer parte desse grupo tão incrível depois eu acho que depois do Vicente acho que consegui segurar um pouquinho porque ele levou muito o sarrafo Jesus Cristo mas quem fica na roubada sou eu aqui cara quem não faz uma pergunta eu falo cara eu não vou nem responder porque senão o povo vai bater a pedra em mim né cara o Kenji cara maravilhoso queria te agradecer a oportunidade imagina estar aberto pra quem quiser fazer alguma pergunta é sempre muito legal ter a oportunidade de ter pessoas espetaculares com a gente você você tá dando sequência no show né cara obrigado até agradecer porque cara você tirou um intervalo aí provavelmente num momento de lazer teu pra poder cara contribuir com a gente não fiz questão amigo elevar ensinamento pra todas as pessoas isso é muito legal cara o povo tava amarradão desde o início aqui eu sempre falo que esse mundo digital ele traz essas surpresas pra gente né aí no início era o galo e aí o povo comentando do galo e é complicado né tira um pouco às vezes a nossa concentração quando a gente tá falando cara mas foi fantástico acho que assim a tua abordagem maravilhosa e aí eu sou duplamente agraciado porque além de estar aqui ouvindo você eu tenho você no meu time lá profissionalmente em BH dando um show e arrebentando cara muito obrigado pela contribuição e com certeza a Fitness Indus que conta com você aí pra diversas oportunidades futuras aí vamos continuando